Beleza pessoal, mais passos para vocês aí, trazendo a Air Fryer Oven PFR200P, né? É a nova fritadeira, né? Air Fryer junto com forno, que tá moda aí com esses três fornos, né? A capacidade de 11 litros a maior, né? Das Air Fryer da categoria da Philco Ela frita, assa, né? Air Fryer e função forno também Então acabou de chegar para a gente aqui, vou mostrar aqui nesse primeiro vídeo A embalagem, né? Como que ela vem Ela veio bem selada, né? Tá tendo a nota fiscal ali Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês como que veio a embalagem Aí depois, conforme a gente pegar aqui as manhas dela, né? Depois eu vou trazer para vocês algum outro vídeo mostrando ela em funcionamento, tá? A outra máquina de pão lá, vocês viram que eu até elogiei Porque o isopor que veio, veio pelas laterais Aí na hora de eu puxar ela para tirar, ficou bem mais fácil, né? Mas essa aqui ela é grandona, né? Então acho que já fica mais difícil para ser daquele jeito, mas... É o isopor fechando, né? Para proteger, né? Ó, abixando aí, ó Manual aqui, né? Manual simples, pequenininho Ah, vamos ver o que tem aqui As grelhas, ó Uma das grelhas Veio aqui separado, ó Veio separado na embalagem E a bicha é pesada, hein? Vou tirar ela daqui Aí eu vou dar uma pausa aí no vídeo, né? Um corte E vou retornar com vocês quando ela estiver fora da caixa Apesar que... Ô, Sara Vou pedir para a minha filha para ela poder Continuar gravando aqui Aí vocês já vão ver eu tirando ela da caixa Segura para mim aqui assim, ó Filma aqui, ó Aí Certo Obrigado, Sara Bom Aqui na caixa mais nada A parte do fundo, né? Onde ela estava posicionada Veio com esse plástico de proteção A tomada Aquela de três, né? As novas, né? Não é daquela grossona, tá? Ela é aquela que é a padrão aí Deixa eu tirar a embalagem aqui Para a gente poder dar uma olhadinha nela Eita A gente vai dar uma mexida nela, né? E depois eu vou trazer outros vídeos para vocês utilizando, né? Olha o forno dela Ah, tá lacrado aqui, ó Vou ter que soltar, né? Olha lá Vou tirar aqui para a gente poder ver, né? Os dois lacros, né? Provavelmente para a porta não ficar abrindo Mas... Ela trava Desce, né? As outras grelhas estão aqui embaixo E aqui ainda tem uma outra de aço inox, né? E as duas grelhas aqui Todas bem embaladas, né? Então é isso aí, galera Depois eu vou fazer um vídeo dela funcionando, né? Utilizando Assim que a gente pegar as manhas, né? Acabou de chegar A gente ainda não está acostumado com ela Vamos ver o manual aí Ver como que vai ser para poder Estar utilizando E a gente traz outros vídeos depois, beleza? Beleza? A gente ainda não está acostumado com ela E a gente está acostumado com ela E a gente ainda está acostumado com ela E a gente precisa ir, né? Sim, mas nós temos aqui